ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Homem é assassinado na frente do filho de 7 anos depois de um jogo de futebol na zona leste de Manaus. Em Presidente Figueiredo, suspeito de matar jovem de 19 anos, é preso e confessa o crime. 80 mil candidatos fazem provas do sistema de ingresso seriado e do vestibular da OEA nesse fim de semana. Motorista perde controle da direção e carro invade farmácia na zona centro-sul da cidade. Boi Manaus, primeiro dia de festa reúne 30 mil pessoas na zona leste da capital, segunda PM. E ainda, crianças carentes da zona oeste vão ao cinema pela primeira vez e com direito a pipoca e refrigerante. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um jovem de 19 anos foi encontrado morto no centro de Presidente Figueiredo. A polícia prendeu o suspeito e em depoimento ele confessou o crime. Breno Ferreira Brito, de 18 anos, foi morto com uma facada no peito nesta área de mata perto do mercado municipal de Presidente Figueiredo. O corpo foi encontrado pelos moradores da área com marcas de violência. A polícia suspeita que o motivo teria sido acerto de contas. Breno teria roubado um celular do próprio pai. A polícia prendeu o suspeito Gabriel Hilário Lopes, também de 18 anos. A vítima teria furtado, vendido para ele e que depois esse celular teria sido resgatado pelo dono e teria ficado um valor de 40 reais de dívida entre eles. Eles tiveram uma discussão por conta disso naquele momento e travaram luta corporal e ele acabou esfaqueando o outro. Em depoimento à polícia, ele confessou o crime. E no Jorge Teixeira, zona leste da capital, um motorista foi assassinado depois de uma discussão em um jogo de futebol. Foi na frente do filho dele, de 7 anos. Mariana Rocha traz as informações. Olá, Márcia. Segundo testemunhas, o motorista de ônibus do transporte executivo, o Alassi Gonçalves de Almeida, de 33 anos de idade, teria saído para fazer uma ligação telefônica bem em frente ao mercadinho que fica próximo à casa onde ele morava, no bairro João Paulo, zona leste de Manaus, quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta e teve o corpo alvejado com 12 tiros. O mais triste de tudo isso é que o filho de Wallace, mais novo, de apenas 7 anos de idade, presenciou a cena. Os familiares dizem que o menino ainda tentou ajudar o pai, mas não conseguiu. Os motociclistas conseguiram fugir logo em seguida. Os familiares de Wallace dizem ainda que ele se queixava de que estava sendo ameaçado de morte logo depois de ter se envolvido em uma briga durante um jogo de futebol lá na comunidade. O Wallace foi trazido aqui ao Hospital Platão Araújo, mas não resistiu. Ele deixa três filhos, um de 7, um de 8 e um de 14 anos de idade. E esse caso está sendo investigado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Mariana Rocha para o Jornal em Tempo. Muito obrigada, Mariana. Segunda-feira, feriado municipal, os centros comerciais e shoppings da cidade vão funcionar em horário diferenciado. No centro da cidade, o comércio abre de 9 da manhã a 1 da tarde. Nos shoppings, as lojas começam a atender às 2 da tarde e fecham 9 da noite. Já as praças de alimentação abrem por volta do meio-dia e fecham às 10 horas da noite. Mais de 80 mil candidatos se inscreveram no sistema de ingresso seriado e no vestibular da OEA. As provas do SIS foram realizadas hoje e do vestibular serão aplicadas amanhã e segunda. Antes dos portões abrirem, a ansiedade já tomava conta de muitos. Basta aquele nervoso, né, de tipo, primeira prova. Estou muito animado para essa prova, estudei bastante e espero que eu passe. É muito nervosismo, né, mas bastante confiante e eu creio que eu vou passar. Hoje foi o dia da prova do sistema de ingresso seriado, o SIS. Mais de 36 mil pessoas se inscreveram. A Desana chegou bem cedo na OEA da Carvalho Leal, na Zona Sul. Passei o dia todo estudando ontem, a semana foi bem reforçada, fiz bastante simulado na internet, usei vários portais que tem. Foi difícil, mas consegui, estamos aqui. A dona Divina acompanhou a filha até o local da prova e diz ter orgulho da dedicação da menina. Sempre falo para ela, tem que fazer com certeza de que vai atingir o objetivo que ela quer, né. Ah, sempre nervoso, né, mas a gente já estudou, se preparou desde o início do ano, então tudo vai dar certo, se Deus quiser. Foram mais de 80 mil pessoas que se inscreveram para o vestibular e o SIS. São 3.272 vagas para o próximo ano em 30 cursos. Ingressos, fevereiro, 20 de fevereiro de 2017. É com imensa alegria que nós abrimos os portões para receber os candidatos ao vestibular 2016. E tudo transcorrendo na maior tranquilidade. As provas do vestibular serão aplicadas amanhã e na segunda-feira. Os candidatos devem ficar atentos ao horário de fechamento dos portões, às 12h50, hora Manaus. Usar apenas caneta preta e levar o documento de identificação com foto. Os candidatos sabatistas realizarão as provas após o pôr do sol. Então as recomendações para os candidatos são as seguintes. Nós temos mais de 80 mil inscritos. Então que eles saiam com antecedência de casa, cheguem com antecedência aos locais de prova. Os portões abrem ao meio-dia, fecham meio-dia e 50 e as provas iniciam às 13h, horário de Manaus. E a Secretaria de Educação fez hoje o último aulão preparatório para o Enem. No centro de mídias, professores puderam comentar as questões do simulado. Alunos em 61 municípios a acompanharam por meio da internet. As provas do Enem serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. A campanha Outubro Rosa está quase no fim, mas hoje ainda teve atividade. Só que dessa vez focada em cães e gatos em uma faculdade particular da capital. O risco existe também entre os animais. Bolinhas em gatas e cadelas podem ser sinal de problema. Nós temos como objetivo conscientizar, informar os tutores que essas bolinhas não são normais. Qualquer crescimento de tumor, tessidual, tem que ser observado, analisado. Tudo começou com o trabalho de conclusão do curso de veterinária da Pâmela. Foi assim que ela resolveu alertar a sociedade sobre os perigos do câncer de mama nos animais. É um exame de rotina que o tutor, o proprietário, pode fazer dentro de casa mesmo. Uma das ideias do evento é isso, é estar ensinando como fazer a palpação das mamas. E todas as clínicas veterinárias estão aptas a atender esses animais. A Bibi é uma púdola ou idosa, já tem 12 anos e está com uma gravidez psicológica. O que faz com que ela gere leite e acabou desenvolvendo um nódulo. Neila, a dona da Bibi, acha importante campanhas como esta. Eles fazem parte da família, então a gente tem que cuidar deles também. Principalmente a minha já é uma cadela muito idosa, então a gente tem que cuidar de uma forma mais especial. Já a minha filha, que também tem uma idade avançada, possui nódulos maiores. Está bem sério, está bem aderido e é uma gatinha que tomava anticoncepcional. Então isso aumenta muito as chances de desenvolver uma neoplasia mamária. Agora eu quero cuidar dela, porque é meu animal de estimação que eu crio em casa. Tem que cuidar. A cada 10 animais, 6 podem ter o câncer de mama. Uma das prevenções é castrar o animal e evitar o uso de anticoncepcional, que também pode desenvolver o câncer. Daqui a pouco, a programação para a segunda noite de Boi, Manaus. E ainda, carro invade farmácia na zona centro-sul da capital. É já já. Daqui a pouco, o que eu estou a dar? Daqui a pouco, o que eu não estou a dar? E apa? O que é isso?